Olá amigos que acompanham o blog do Matheus Silva, estamos aqui com Ana Jaqueline Braga Mendes, Secretária de Educação de Brejo Santo. Jaqueline, mais um momento especial aqui no Instituto de Formação de Educadores na UFCA aqui em Brejo Santo. A senhora que é Secretária de Educação, Brejo Santo, conhecida como a Cidade Educadora, fale um pouco sobre esse momento emocionante aqui na UFCA. Olha Matheus, é sempre um momento de alegria, de esperança quando nós participamos da formatura desses meninos. Você vê o brilho no olhar, aí nós acreditamos realmente que há esperança, que o Brasil pode mudar, porque nós estamos formando professores que realmente acreditam no poder transformador da educação. E eu quero aqui parabenizar o Instituto de Formadores, em nome da UFCA, e pelo trabalho brilhante que eles realizam aqui no nosso município. Avante nossa educação!